De oitavo ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão desse assunto que nós estávamos estudando nas últimas aulas, a respeito de pronomes. E no final da aula nós temos uma asa, tá bom? Uma atividade de asa, pra vocês completarem aproveitando essa revisão, ok? Então vamos lá, vamos recordar quais pronomes a gente conhece e como que a gente deve usar cada um desses pronomes. Então veja, noun quer dizer substantivo, então pra indicar o nome de alguém, pode ser o meu, eu, você, you, Bob, da Anne, do gato, cor da primeira pessoa do plural, da segunda, da terceira, tá bom? O pronome subjetivo, Então, vou botar uma cor amarela aqui, então, é um pronome pessoal, um personal pronoun, e que o povo usar para, antes do verbo, como substituição ao sujeito da frase, tá bom? Isso também é um pronome, Nós vimos a diferença entre o subjetivo e o objetivo, o object pronoun, é que esse daqui também substitui o nome de alguém ou de alguma coisa, só que no objeto da frase, então esse aqui vai vir antes do verbo, e o object pronoun vai vir depois do verbo. O possessive adjective, relacionado a cada uma dessas pessoas, ele vai dar uma qualidade de posse para alguma coisa, então ele vem sempre seguido de um substantivo, porque ele é um adjetivo, ele está dando uma qualidade para alguma coisa, ok? O pronome possessivo, o possessive pronoun, ele já substitui o pronome possessivo e mais o substantivo, então, para evitar repetição, quando a gente vai incorrer em repetição, a gente pode lançar a mão do pronome possessivo e evita a repetição, então ele vai, por exemplo, ao invés de eu falar this is your pen and this is my pen, eu falo this is your pen, já estamos sabendo que a gente está falando de pen, and this is mine, mine quer dizer my pen, substitui o my e o pen ao mesmo tempo, tá bom? Então esse é o pronome possessivo. E o pronome reflexivo, a gente vai usar quando o sujeito daquele verbo e o objeto daquele verbo são a mesma pessoa, a mesma coisa, ou seja, o sujeito faz e recebe a ação. Ou então, quando a gente está querendo dizer que o sujeito executa a ação sozinho, sem ajuda ou desacompanhado, ok? Então vamos lá, resumindo, os pronomes subjetivos são usados para substituir o sujeito da frase evitando repetição. Então pronome é sempre para evitar a repetição, gente. A gente substitui para não ficar uma coisa repetitiva. Então evitando a repetição do seu nome. Por substituir o nome do sujeito, ele vem sempre antes do verbo. Isso é importante, tá bom? Pronome subjetivo é sempre antes do verbo. Pronomes objetivos são usados para substituir o objeto da frase evitando a repetição do seu nome. Então, do mesmo jeito que a gente fez com o pronome subjetivo, a gente faz com o objetivo, só que por substituir o nome do objeto da frase, ele vem sempre depois do verbo, tá bom? Um é antes do verbo, outro é depois do verbo. Adjetivos possessivos, esses também vocês já conheciam. são usados para indicar a quem alguma coisa pertence. Por se tratar de um adjetivo, ele vem sempre seguido de um substantivo. Ele precisa do substantivo, não tem como a gente usar um adjetivo sem grudar nele aquela coisa que ele está qualificando, ele está dando uma qualidade exatamente para alguma coisa, tá bom? Então é sempre seguido de um substantivo. agora as duas novidades, as duas coisas que a gente estudou nessas últimas aulas. O pronome possessivo, que é usado para substituir o adjetivo possessivo juntamente com o nome daquilo que ele descreve. O nome daquilo aqui ele dá a qualidade. Por esse motivo, ele nunca é seguido de substantivo, tá bom? Então a diferença na hora que você tiver uma lacuna e estiver procurando saber se é ou se não é o adjetivo ou pronome, você olha depois e vê se ele é seguido de um substantivo. E o pronome reflexivo é usado quando o sujeito e o objeto da frase são a mesma pessoa ou a mesma coisa. Ou quando queremos dizer que o sujeito executa a ação sozinho ou está sozinho, tá bom? Vamos lá. Opa! Vamos praticar aqui um pouquinho. Como é que eu reconheço e completo as frases com os diversos tipos de pronomes e de possessivos? Então nós temos que olhar a frase e analisar algumas coisas. Eu trouxe algumas frases aqui pra gente ver isso. Olha lá. Charles, ó, complete as frases com o pronome ou possessivo mais adequado. Então você vai completar com uma palavra só. tá bom? Ó, Charles bought two houses the last winter. He paid a lot for... Ele pagou por... pelas houses, né? The two houses são for the houses. Não, eu preciso usar alguma coisa pra substituir o nome das duas houses. vou usar terceira pessoa do plural só que é, ó, depois do verbo. Então eu preciso usar o pronome subjetivo de terceira pessoa que é them. Ok. This painting is very old. La, la, la was done two centuries ago. Estamos falando do this painting. Ao invés de eu repetir this painting was done two centuries ago, eu vou substituir this painting, que é o nome do sujeito, por um pronome. Qual seria? É um painting só. A primeira pessoa, não, terceira pessoa do singular. It, porque é uma painting, né? Não tem, não tem gênero. can I use your pen? I can find my pen. Mas eu não posso usar my pen, vai ficar repetitivo. Ó, eu quero, tô pedindo a sua, porque eu não acho a minha. Pra substituir my pen, um adjetivo com o substantivo, vou usar o pronome pessoal, desculpa, o pronome possessivo, mine. He was smiling earlier. Something made happy. Tô falando dela, né? Alguma coisa fez ela feliz, só que aqui, tá, antes do verbo. Aqui, tá, depois do verbo. Qual é o pronome pessoal? Eu uso depois do verbo para ela. Her, né, gente? Exato. You all look filthy. Filthy, imundo. Vocês todos estão imundos. Wash parada off before dinner. A gente tá, a mãe, né, deve ser a mãe, né, pra estar mandando se lavar. Bom, se lavar. Não é um lavar o outro, é cada um lavar a si. Então, quando é, ó, começou a frase com um verbo. Isso aqui é imperativo. eu já entendo no imperativo que o sujeito é you. You wash. E agora, como a pessoa vai lavar a pessoa, a própria pessoa, vou usar o pronome reflexivo. Como ele, a pessoa, na frase aqui tá you all, eu entendo que é mais de uma pessoa. então vou usar segunda pessoa, só que do plural. Lembra que é diferente, né? Ok? Próximo. Paul wanted more ice cream. He bought it. Ele comprou it. É o ice cream, né? Então, isso aqui é isso aqui. Acho que ele tá querendo dizer que ele comprou ele mesmo, ele próprio comprou. Ou comprou pra ele mesmo. Então, he, e aqui vai ser him self. Tô dando ênfase. Ele comprou ele próprio. My pencil is broken. Can I borrow? Tô conversando com você, deve ser your pencil. Para eu evitar repetir a palavra pencil, eu vou substituir your pencil por um pronome. Pronome possessivo. Para you é yours. Ok. I like your notepad. Please, let me... let me... Eu quero que você me deixe vê-lo. Ver o seu notepad. Let me... Tem que ser o pronome objetivo porque ele está depois do verbo, tá bom? This drawing is very good. Did you do it? Ah, olha lá, esse desenho está muito legal. você fez ele sozinho, né? Uhum. Your self, foi você mesmo que fez? Ok, isso aqui é um diálogo, tá vendo? Que tem um travessãozinho. Someone forgot this umbrella. Is it your brothers? Alguém esqueceu esse guarda-chuva. É do seu irmão? Yes, I think it's his umbrella. só que daí eu não posso repetir. I think it's his. Esse his aqui não é o adjetivo, é o pronome possessivo, tá bom? Ok, gente? Então, olha, vocês já viram mais ou menos como é que tem que fazer. A atividade de asa é um pouquinho mais longa, mas é mais fácil também. Por quê? Você pode completar atividade de asa vai ser num arquivo que é do Google Slides, tá bom? Eu criei os campinhos lá porque vai ser uma cruzadinha. É uma cruzadinha, inclusive, que tem na apostila de vocês. E eu tô aqui falando que você pode fazer na apostila, fotografar, mas aí tem que ficar muito legível. Tem que escrever com uma coisa que marque bem, não é de lápis, pequenininho, fininho, tem que ficar muito legível pra mim, tá bom? Então, você pode fazer na apostila, fotografar, transforma em PDF e manda pra mim. Dentro lá da própria atividade, se anexa na atividade. Mas, eu sugiro você fazer no próprio arquivo que eu criei, em cima dos campinhos lá da cruzadinha, eu coloquei campinhos de texto, então, pra cada um você coloca uma letrinha. Então, a atividade é essa cruzadinha com essas dicas aqui, tem a tabelinha dos pronomes dentro do arquivo, a capa do arquivo é essa, você vai colocar o seu nome, a sua turma, então, cada quadradinho desse você põe uma letrinha, tá vendo? Não é complicado de completar. Você tem a opção de me mandar o PDF, mas tem que anexar nessa própria atividade, tá bom? Não adianta me mandar pro WhatsApp, sei lá o que, manda ali, porque daí fica tranquilo de eu corrigir, não ficou louca, tá? Depois que você terminar de fazer, você marca a atividade como concluída, aí eu vou abrir e corrigir, combinado? Então, tá bom, see you online.